Sargentos, estão preparados? Sim, comandante! Levem as armas, gás lacrimogéneo, vamos parar a marcha. Sim, comandante! Algum problema, sargento Chissano? Prefiro ir a cabo delegado do que lutar contra os meus irmãos, comandante. Estou mandando agora vão! Eu já disse, monsenhor, eu não posso lutar contra os meus irmãos. Prefiro ir a cabo delegado e lutar contra os seus irmãos. Sargento Matzalo, chamboca o sargento Chissano. Assim ele aprende, exonere a ele. Minha ordem deve ser cumprida. Minha ordem deve ser cumprida. E com bela a curulão E com bela a curulão E com bela a curulão Chachane Seca, Chon e Chivanane As Tara Twini, Povoneka Tingate Nutom e Ledzi, Ria Queenie Kassi As Chicoxana, Muxi Twenio, Uciwana São vidas humanas, famílias nossas a sofrerem São nossos irmãos, de um lado a outro a curerem Somos todos irmãos, filhos da nação Vamos conversar, ter a solução A queira não, ó Diago, sim, sim, sim Somos irmãos Nascemos do ventre moçambicano Partilhamos do mesmo sofrimento cotidiano Queremos a paz E vamos lá com ele Vim sane a quem em pé Ai lá vi a tindade Lá na moçambicé E com bela a curulão 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 São pessoas inocentes a sofrerem Mulheres e crianças a morerem Será que é tão difícil de perceber Que o povo moçambicano está a sofrer? Eu vejo mulheres com criança nas costas A batalhar a espera do mar exposta Senhor meu pai, seu povo vai chorar Não é fácil que estamos a passar E lá pra cá passamos situações Agora nós queremos soluções Ô meu pai, estenda a sua mão Por favor, salva a nação E com bela a curulão Vim sane a quem em pé A lá vi a tindade Lá na moçambicé E com bela a curulão E com bela a curulão E com bela a curulão F-RECORDS